Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, dando continuidade aqui na nossa série de vídeos sobre o Instagram, tá? Se você chegou por esse vídeo e nós vimos os vídeos anteriores, o objetivo aqui dessa playlist é te ensinar como criar um perfil de nicho no Instagram. A gente vai te ensinar como que você vai configurar ele, tá? Como que você vai conseguir seguidores pra esse perfil, pra que você consiga vender. Então, o nosso objetivo aqui é criar um perfil no Instagram do News que você queira trabalhar, trazer pessoas e vender algum produto digital nesse perfil. E a gente vai seguir aqui um certo passo a passo pra gente conseguir fazer isso, tá? No vídeo anterior a gente ensinou como criar um perfil e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a configuração da bio pra gente conseguir deixar ele mais bonito pra que as pessoas cheguem até o nosso perfil e comecem a seguir a gente, tá? Vou compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês e vou acessar aqui o meu perfil, tá? Eu fiz algumas mudanças aqui pra poder testar um nome. Vou te explicar como que você vai fazer. Se você já criou com um nome que você quer trabalhar, não precisa fazer isso aqui. Mas se você criou, mas tá na dúvida em relação ao nome, você vai clicar aqui na lupinha, vem aqui nos nomes e vai começar a pesquisar aqui. Como por exemplo aqui, eu tinha pesquisado aqui, é... Um exemplo... Guitar... Guitar solo. Olha só, aí eu vou ver se já tem algum perfil com esse nome aqui, ó. Tem esse aqui, ó, guitar solo, que tem esses dois underlines, né, eu acho. Então, você vai pesquisar, ó, guitar solo.center e você vai ver se tem algum perfil. Pra quê? Pra que as pessoas não confundam se for buscar o seu perfil ou se for buscar o perfil da outra pessoa não chegar ao seu. Então, é interessante que você coloque um nome que não tenha outro perfil com esse nome. Escolha um nome que venha a ser só seu, tá? Pra não ter essa... já essa concorrência, tá? Então, você tem que pesquisar algo que não tenha ainda no Instagram, um nome que não tenha, tá? Pra você colocar aqui, pra você não ter essa confusão. Depois que você achou seu nome, você vem aqui, ó, editar perfil. Você vai vir aqui, ó, você vai poder alterar o nome. Aqui, você pode alterar esse nome aqui duas vezes a cada 14 dias. Como tá dizendo aqui, ó. Esse nome aqui não é o que eu vou utilizar, só que como eu já o tinha alterado, só vou poder mudar ele depois de 14 dias. Então, eu vou continuar os trabalhos com esse nome aqui. Mas o nome que eu escolhi pro meu perfil vai ser Estudo das Cordas. Por quê? Aqui eu vou publicar coisa de guitarra, de violão. Vou poder publicar algum vídeo de contrabaixo também. Então, por isso que eu coloquei o nome aqui, que eu viesse abranger mais essa parte. Não vou ficar fixo só em instrumento, só no violão ou só na guitarra. Então, por isso que eu coloquei isso aqui. Quando liberar depois dos 14 dias, eu vou mudar aqui. Guitarra, violão. Guitarra, violão. Vou colocar pra Estudo das Cordas, tá? Então, primeiro ponto. Aqui nesse bio, você vai clicar nele e você tem aqui algum número X de caracteres pra você escrever. Como por exemplo, vou apagar aqui esse meu só pra você ver, ó. Você tem 150 caracteres pra você escrever aqui. Vou voltar. Não pra alteração não salvas. Tem certeza? Sim. Então, você vai clicar aqui e você vai ter 150 caracteres pra você mudar. E você colocar aqui. O meu, eu utilizei isso aqui, ó. Perfil de um fã de instrumentos de corda para outros fãs. No decorrer das publicações, do que a gente vai fazendo, eu vou mudar isso aqui. Primeiro ponto. A pessoa tem que chegar no meu perfil e se identificar com o que eu tô publicando pra começar a me seguir. Então, a nossa primeira base, que é essa. A gente não vai colocar link, não vai fazer chamada pra compra, nada ainda. A gente tem que ter aqui no mínimo, tá? Já consegui ali uns mil seguidores pra gente depois colocar algum link aqui de venda, tá? E depois que eu fiz isso aqui, eu vou clicar aqui na foto do perfil que não tem. Eu vou abrir no meu computador, tá? Aqui na minha, escolher na biblioteca. Vou pegar essa foto aqui, tá? Isso na frente eu posso mudar, posso escolher outra foto. E vou clicar aqui em concluir. Olha só, já tá mais ou menos assim. Vou vir aqui em editar novamente, ó. Mudar para a conta profissional. Vou clicar aqui. Continuar, 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 continuar. E aqui eu vou colocar música e banda. Ver se tem mais algum. Que venha se encaixar, mas não tem. Vou clicar em concluir. Exibir. Tá carregando aqui. Criador de conteúdo e empresa. Vou deixar criador de conteúdo, vou clicar em continuar. Agora eu vou clicar em continuar novamente. Isso aqui eu vou colocar agora não. Não quero vincular ela agora. Ó, já tá ok. Pronto. Então aqui eu já tenho o meu perfil criado. Já fiz essas primeiras configurações aqui no meu perfil. E agora o trabalho que eu vou precisar ter é encontrar publicações. Para me colocar aqui no meu perfil, tá? E isso a gente vai te ensinar no próximo vídeo. Então já corre para o próximo vídeo para você descobrir como encontrar publicações. Para você postar aqui no seu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. E isso a gente vai te ensinar no meu perfil do Instagram. Tchau, tchau.